A Câmara do Recife retirou de pauta a votação do veto do Executivo ao Projeto nº 122 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. O projeto cria o Boletim Escolar Eletrônico nas escolas da Rede Pública Municipal do Recife. Antes da retirada, a vereadora Michelle Collins criticou o veto ao projeto. Esse projeto não constitui violação à separação dos poderes, visto que estabelece apenas procedimentos, isso é só um procedimento, gente. Isso não é interferir em competência do poder legislativo. Ademais, a matéria não altera a estruturação, muito menos o funcionamento do poder público e não cria despesa ao erário público. Isso a gente já sabe que não pode mexer mesmo. A matéria vai ao encontro do artigo 205 da Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Nada mais é ajudador para uma mãe do que ter um boletim do filho no celular, por exemplo, no aplicativo, que ela pode pegar ali o dedinho dela ali, ó, quando ela tá cansada, que ela chega em casa, que ela deita na cama dela, dá uma respirada e fala assim, vou olhar o boletim do meu filho. Meus filhos tiveram oportunidade, graças a Deus, de estudar numa escola privada. E eu tinha o boletim eletrônico dos meus filhos. Por que não uma mãe da escola pública, ou mesmo mães que têm condições, né, mas que preferem que seus filhos estudem na escola pública, porque é um direito, é ter o acesso ao boletim da rede pública municipal do Recife. É uma inovação, é algo bom.